Fala pessoal! O Serviço de Atendimento Móvel de Santos, o SAMU, recebeu uma nova ambulância totalmente equipada para atendimento de emergências. O veículo zero quilômetro foi encaminhado pelo Ministério da Saúde. O projeto Ouvidor Jovem vai ser implantado em oito universidades de Santos. Com o envolvimento dos centros acadêmicos e organizações estudantis, o projeto quer incentivar a participação dos universitários no controle dos atos da administração pública. E o carna bonde vai agitar o centro histórico neste sábado. A partir das 11 da manhã, milhares de foliões vão se concentrar na Praça Mauá, com direito a desfile nas ruas do centro. Um bom carnaval para todos e até mais! Tchau!